No instante em que você me beija Toda a tristeza chega ao fim Uma fogueira acesa Ardendo e queimando dentro de mim Diz que eu sou o seu amor E meu amor você é Que encontrei meu destino E que sou tudo o que você quer E quando você me abraça Eu de mais nada preciso Se acaso você se afasta Até me falta o ar que respiro Porque eu lhe dei meu amor E meu amor você tem Eu não consigo ficar Nem ao menos sonhar Em amar o teu alguém Somos dois grandes amigos Essa é a nossa verdade E para nós o respeito É o segredo da nossa amizade Nós somos dois passarinhos Se o precisa o outro consola Sempre trocando carinhos Juntinhos no fundo da nossa gaiola Nós somos dois passarinhos Se o precisa o outro consola Sempre trocando carinhos Juntinhos no fundo da nossa gaiola Somos dois grandes amigos Essa é a nossa verdade Essa é a nossa verdade E para nós o respeito É o segredo da nossa amizade Nós somos dois passarinhos Se o precisa o outro consola Sempre trocando carinhos Sempre trocando carinhos Juntinhos no fundo da nossa gaiola Nós somos dois passarinhos Se o precisa o outro consola Sempre trocando carinhos Juntinhos no fundo da nossa gaiola Terima Gaiola Terima Gaiola Legenda Adriana Zanotto